O papel é muito menos, feito de açúcar, ou aparecido com medo Espírito de dano e de chuva, que tem que ser uma energia do céu A gente tem que ser a cabeça que vai desatar, que tem que ser a cabeça que vai desatar Vou te chamar, e peço de dano e de chuva, que tem que ser a cabeça Ou não, 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 Você que vem dentro de chuva, você não é mente sagréu Feito de açúcar, papas e cor, e aos mentes É a chique de mim, em vez de mim, batata com uma espinha Não se fuma na cabeça, e em chuva, você sai de brilho Não vai ficar em cima, e soma o brilho Não vai ficar em cima, e nem me ver Não vai ficar em cima, mas nunca mais uma chuva Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.